Olá, eu sou Eduardo Biak, diretor-presidente da Pampero e venho aqui falar um pouquinho dessa empresa que há 63 anos está em atividade no comércio automóveis em Santa Maria. A Pampero, concessionária Volkswagen, ela possui dentro da sua empresa quatro empresas. Automóveis zero quilômetro, Volkswagen, automóveis seminovos e todas as marcas, peças e oficina. Como representante da marca Volkswagen, ou seja, uma concessionária Volkswagen, nós temos os veículos novos que podem ser adquiridos de forma de banco Volkswagen, com financiamento ou de outros bancos. E algo muito importante, que é o consórcio Pampero, que você pode adquirir de forma inteligente e programada. Quando falamos em seminovos, nós mostramos para você os melhores produtos de todas as marcas e com o mais importante, a garantia, procedência, a garantia de segurança que a Pampero dá e a garantia do veículo de um ano. E isso só a Pampero, nos seus 63 anos, pode fazer. Na nossa oficina, temos mecânicos treinados pela Volkswagen. Então você quer segurança, quer tranquilidade para a sua família, para as pessoas, seu patrimônio que está dentro do veículo, traga o seu carro e faça a manutenção na Pampero. Aí você completa essa concessionária, com vendas de veículos novos e seminovos, peças e oficina. A Pampero está aqui há 63 anos para trazer segurança para você. Venha nos visitar, venha me procurar ou a nossa equipe toda que está à disposição de você. Legenda Adriana Zanotto